Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje a gente vai descobrir a cavalaria da pop do Pedrão aí, a pop de 285 cilindrada aí É isso ou não é Pedrão? É, vamos ver aí hein, vamos ver quanto que vai dar É, eu falei que vai dar 30 cavalos e meio, mas eu tô esquecendo que a moto tá na gasolina né A moto ela no Alco ela tinha 32? Mais ou menos 32 cavalos no Alco É, eu posso, eu posso, ó, no último vídeo eu tinha, no último vídeo, no último vídeo eu tinha, eu tinha falado 30 cavalos e meio Mas agora pensando bem, analisando, é como ela tá na gasolina, tá na gasolina, tá na regulagem fina pro Pedrão andar dia a dia Então eu acho que ela não vai perder só dois cavalos, ela vai perder um pouco mais, eu posso mudar minha opinião ou não tem mais volta? Não, não Então eu tenho que ficar nos 30 e meio mesmo Não, vamos fazer uma jogada nova então, vai Uma jogada nova? 3, 2, 1 Sabe por quê? Eu acho que essa moto vai dar em torno aí de uns 29, 28.8 Eu tô jogando nos 15 Filha da Luta Vamos lá, rapaziada e ver que trem que vai dar esse bicho aí, liga o trem aí, ô Nego Blue Mas não tem nem o Nego Blue, meu, sabia, né? Ó, tem, nem o painel ainda Vamos passar de... Vamos passar de terceira? É, terceira, né? Eu esqueci que tem cinco marchas, essa daqui não é quatro É, eu vou jogar lá quatro, roda pra trás aí Ai, caramba, rapaziada É isso aí, galera, vamos ver aí quanto que vai dar Meu Olha aí, rapaziada Regulando aí a direção Ó a pinote na mão, rapaziada, ó Vamos ver quanto que a balaria tem a moto do peso lá Vem com a balaria na tocada aí, ó Rapaziada, ó o gráfico É, Cauê Tô te falando Ó, vou tirar o chapéu, tá regulado com boa Só que tem que acertar mais um pelinho de alta, ela É, eu acho que tem CD de fã 2009, né? Ah, CD de fã 2009, né? Ele vem atrasando, ó, gente Rapaz, o pé acertou, mostra lá, mostra lá 26, velho Puxa pra lá, puxa pra lá Puxa pra cá, ó Eu acertei, puxa no vídeo aí Puxa o gráfico aqui, deixa pro gráfico aqui 26.2, mano 26.2, ó, caramba, velho Caralho Vocês não passam essa amostra escondida de nós não, né? Passou nada É, bom mesmo Vou puxar nas câmeras ali, viu? Vou puxar nas câmeras ali Você falou quanto que ia dar? 28.2 Eu falei 28.8 Falei 26 Ah, errei por 2, tá valendo Mas se der mais umas 35 puxadas aí, eu ganho Acho que... Você der mais 35 puxadas aqui, eu ganho Ô, você lembra? Não, os caras... O cara chegou agora aqui de Ribeirão... De Ribeirão... Não, não, ele é de Ribeirão Preto Ribeirão Preto Ele falou que vai dar 26, que é a vala moto e acertou, miserável, mano Mas se for jogar na meia, ele tinha ganhado aí O cara falou 26, acertou Mano, acertou, hein, mano Ó, o gráfico dela, rapaziada, pode ver, ó Ela tá dando uma perda aqui, mas acho que é por causa do CDI mesmo A CDI foi em 2009, mano, né? Esse CDI embaçado, depois tem que trocar esse CDI por um CDI Race pra você Você não vai ficar tirando racha essa moto, né? Mas quando você for tirar um racha, alguém te intimar Lembra, não vai que é CDI aqui O CDI Race O CDI Race, depois eu... Como que é o CDI Race? CDI Race é o metanol Aí ela vai no melhor pra ganhar Não, também, se for pra marcar um pega, é metanol A gasolina é pra você andar dia a dia, entendeu? Comunica a nós, senão vai ajeitar um CDI pra você Malero, CDI malero, ali, bom É um CDI malero ali, que tem ali Top, rapaziada Só lembra aí, pessoal, que a motoca aí, ela tá civil aí Pra dar rolecinha, a gasolina A moto tá lisa Se eu te falar, se você quer a moto injetada, aí você não vê, você ia acreditar Parece, velho, o negócio parece injetada Mas ficou bom Então, ó, vocês estão zoando o Cauê aí, mas tem que dar o mérito pra ele Que ele representou na regulagem aí do injetado Aí eu punei Representou 115 de terceira, a velocidade real, olha lá Quanto? Essa transmissão deu 115 de terceira? Aí, ó, e fala pro pessoal aí De GPS, 115 de GPS, tá? Que a relação é bem... Querendo a nota mais conta que dava na... Essa velocidade de painel aqui Vai dar... 130 por hora De terceira De terceira É? 130 de terceira Dá uma... Dá uma secundidinha assim, né? É Só pra... Que que é? É Só pra não ver assim a velocidade Rapaz Não, não Só autoriza Lógica Só pra não ver Você fala de lá a velocidade? É, só pra não ver ele Ah, devem estar no barro no dinheiro É Aí galera, você vai testar a velocidade, vai de quinta agora Esse cara é doidão, hein? Você acha que o Playroom tem doido? Tem mais doido aí Esse cara é doido Aí É o Nego Bar, ó Isso aí, rapaz Quinta Marcha, rapaziada É É Logo Balou Agora Depois Doido Doido Sou Conseiro Não conseguiu Boy Foi E aí, neguinho, você viu a curva vermelhou, hein, mano? É, mano, aqui ó. É, Cauê, você deixou a moto afiada até demais, hein, Cauê. Não, mas é, tipo assim, para ele andar na rua e tal, eu ia curtir o rolezinho, tá bom, mas se for essa convenção pega aí, é outro caviador, é outro combustível, é outra... E o esquema também, será que no compensar um tapinha de alta ali ou tá bom assim? Tá bom, né, mano? Senão vai engordar de baixa. É, mano, ele vai ficar tropicando. Fica tropicando, a moto não quer tropicando. Mas você viu? Ó, vou falar uma besteira então, se essa moto afiada, vem mais cavalo. Vem, vem. Vem mais cavalo. Nos dois cavalões de arrancada, né? Vem. Você viu que a curva vermelhou, neguinho, se você não tira a mão ali, tá o neguinho assim, Conseguiu puxar até 170 por hora, Pedrão De GPS, viu? Isso na rua é outra Isso na rua é casa de 185 por hora Na rua Na gasolina, mano, a moto O que você achou, parceiro? Aqui marca GPS Então ela deu 170 GPS Isso de painel é 185 por hora Mais ou menos Na rua, então, ela vai Vira e caiu 190 por hora 150, 160 O bagulho tá filé, rapaz A Popinha vai representar lá, hein, Neguinho? A Popinha vai representar lá em Ribeira Unha Lembrando, Pedro, pelo amor de Deus Se eu for marcar o pé com alguém A gente prepara a moto pra acelerar Entendeu? Você tá entendendo? Entendeu, soldado? Positivo, positivo Então é isso aí, rapaziada A moto é 26 cavalos Como vocês viram, ela tem que dar um tapinha de alta nela Certo, ó Você gravou esse teste aí agora? Gravou Quanto que deu? 25 Deu menos porque você teve que tirar a mão também, né? Cadê? Mostra aí, ó Ó o outro teste aqui, rapaziada Deu 25.8 É, na casa dos 26, realmente Só que a moto tá dando falta, viu, Pedrão? Tá, demais De alta Mas é isso aí, então, rapaziada Então, rapaziada, ficando por aqui Esse foi o vídeo A gente descobriu o que a moto tá precisando Por isso que é bom ter o dinamômetro, viu? Nossa A gente, pelo gráfico Você viu que de alta ela perdeu A gente já sabe que tá dando falta de alta A gente sabe várias coisas Nossa, senhor É quase possível, né? É isso aí Rapaziada, ó Vai lá no canal do Pedro Queria fazer vários corteus com ela Exatamente Quer ver pop? É lá no canal do Pedro Isso aí Mas tem de tudo Não é só pop, né? Mas o foco mesmo é É as pontas, rapaziada Então, até o próximo vídeo É nóis Tchau, obrigado Tchau, tchau